Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu cheguei aqui hoje, aí o seu irmão falou, ó, meu irmão quer que você vá lá na casa dele, conversar com ele um pouco. Ainda falei pra minha esposa, são três horas e quinze. Aí o Kaique falou assim, lá pras três e meia, eles vão tirar leite. E eu desci, falei, agora não tem como eu retornar, que eu prometi pra ele que eu iria lá fazer uma visita. No fim, perdi de tomar o meu leitinho, tirado na hora com o meu café, e o rapaz vai puxar minha orelha mais uma vez. Me fala uma coisa, eu tava hoje, vou estar com a minha esposa aqui, filmando e vi aquelas abóboras ali, né, ó. E admirei a quantidade de abóboras que vocês têm aqui. E eu pensei que essas abóboras fossem só para os porcos. Então, na verdade, não são só para os porcos? Não. É planta a comer, tá vendo aí? Planta, colhe. Aí, vai planta, você vai cortar uma catarca pequenininha, você vai cortar, põe nas caixas e vai pegar a lenda. Às vezes dá 100, 50 caixas. E isso significa que essas aí já não dá mais para comer? Essa aqui agora não dá mais para comer, assim, pô, ficou lá na minha esposa do lado, já está mudurando, né. Então, agora não serve mais. Essas, só tem a ser novinha, assim. Qual a qualidade dessa abobrinha? Essa aqui, não sei, é dessa aqui, essa aqui é nova, né, pra ter. Agora tem a peixeira, a peixeira, eu conheço, não estou sabendo direito. Ah, entendi. Entendi, tem de ficar com o dália, essa aqui é a primeira vinda pra ter peixeira. Então, vocês vão colhendo, à medida que elas vão chegando em um determinado tamanho? É, tem que cortar tudo dia, olha que ela não vai cortar tudo isso, tem que cortar ela. Aí ela vai para o mercado? Ela vai para o mercado. Passou daquele tamanho, não serve mais? Não, tem a barra, se você cortar, se você ver a grandona, não serve mais. Olha, não sabia. Tem que cortar todo dia, todo dia de cortar. E isso significa que ela vai ficando na parte de dentro, conforme ela vai crescendo muito, vai ficando xoxa, vai ficando dura? Ela cresce, ela fica velha, não sei, não serve, não serve, não serve, só tem a ser menorzinha. E aquela de fazer doce, qual é? Aquela de fazer doce, aquela de fazer doce, tem que pôr ali, aquela de encaixar, mano. Não é a moranga? Não, moranga também faz. Mas eu queria saber o nome daquela de fazer doce, aquela comprida, porque se de uma senhora me pediu para fazer um vídeo, que era que ia aprender a fazer doce de abóbora. E você acredita que eu não sei o nome daquela abóbora? Aquela abóbora tem umas páginolas, tem aquelas gigantonas, tem umas grandonas meio que faz de ganda. Meu pai sabe tudo, as mãos de abóbora, deve ser aquela lá. Tem umas mais pequenas, tem umas mais pequenas que eu vou ter que comprar. Uma amarelona, né? É. Aquela ali você cozinha e come com leite. Você cassa ela assim com a faca, você pode cortar com a faca, ela é molinha, cassa. E come com leite, cozinha, come com leite. Come com leite é a moranga, né? A moranga? É, a moranga. Ah, entendi. E aquela amarela para você fazer? Moranga, muganguinho também, você deixa modelar bem, você come com leite também. E para eu falar em mugango, aqui não tem mugango fácil, né? Tem gente, a cara que tem aí, eu não sei se meu cunhado e meu leite tem ou não. Eu precisava uma hora dessa fazer uma matéria sobre mugango. Hoje mesmo comia o assim ali, a moranga chegou, mas tava ali comendo muganguinho. Então, porque uma vez eu fui no mercado e uma mulher falou, ô, quando que tá o quilo desse mugango? Aí eu escutei a palavra mugango, aí eu olhei para ver o que que era. É da família da abóbora. Ela é uma abóbora, né? É uma colher de abóbora. Eu vou ter que achar onde que eu acho alguém que tem essa plantação de mugango. É o rapaz, me casou com o irmão, meu planta no copaco, aí tá ali, você não quer ir lá. Esse mugango, a plantação dele, para vender para a feira também, vende bem? Vende bem também. É a mesma coisa, chegou em um determinado ponto, não pode colher mais. Aí nesse determinado ponto que você não pode colher mais, você vai, usa também para alimentação animal? Pode usar, você pode deixar ele, pode tirar semente, pode comer ele com açúcar. Ah, é? Porque mudou lá, e eles, tem que deixar mudou lá, você comer com açúcar, né? A moranga também é a mesma coisa. Ah, então tem segredinho, pode comer com açúcar também. Pode, com açúcar mesmo, tá mais gostoso. Cozinha ele bem, cozinha ele, faz uma pasta. É, pode cozinhar ele com açúcar, se eu comer, tá docinho, ó. Eu vou ter que saber quem é que tem, que eu preciso fazer uma matéria com esse mugango. E a muralha também é a mesma coisa. A muralha que vocês não plantaram? Eu esqueci, eu tô de uma muralha, então o tio meu que eu partiu, tem assim ali em cima. Então o tio meu que tem na perna, perna pra trás, tem, tá assim as muralhinhas. Foi o que eu falei pra você, eu preciso realmente partir urgente pra roça, porque que coisa boa, quanta coisa boa que a gente tem. E tem uma coisa interessante, tudo é época também, né? Tudo é época. Se você não chegar na época certa, você perdeu uma matéria boa pra fazer. Perdeu uma matéria boa pra fazer. Tudo bem que vai ter... Tudo as coisas são essas pra plantar, né? É. As bobinas também tem, as bobinas não tem, as bobinas não tem, as bobinas não tem, as bobinas não tem nada, as bobinas não tem nada, as bobinas não estão matando. Mas tá correndo, o frio. E o mercado, quando você vê que o mercado tá saturado de certas, no caso, as bobinas, o preço vai lá embaixo, dá até gosto se você comprar. E esses bobinas, esses bobinas, esses bobinas, esses bobinas, esses bobinas, esses bobinas, depois vem de 15, aí ela vai abaixo, 18. Então, e depois, conforme vai escasseando, aí ela vai aumentando o valor. Que coisa. É uma ingratidão, né? Dá sorte, todo mundo corre bastante, mas chove, dá pouco e erra. Que coisa. Quer plantar, aí, a vez que você planta, você não vê se planta, eu não compreendo nem cortar, a vez que você planta é pior de tudo. Já aconteceu? Já aconteceu daí, plantar uma, com quatro, tá vendendo trinta e cinco, a caixa, chegou quatro caiu a casa, no final eu vou morto com ele. Que caiu demais? Caiu demais. Aí, conclusão da história, fica na roça. É, fica na roça. Fica na roça, já é assim, você larga lá, cresce, se ele para de apanhar, né? Aquela, se ela cresce, ela cresce, ela cresce, ela cresce, ela menos da outra. Fica, a coisa, com a modelagem, ela tá pra porro, né? Além da que armamento é muito simples, quatro, três carretas, um pouco. Ah, entendi. Então, já aproveita ela, hein? Ou seja, o preço caiu, não compensa vender. É muito barato. Deixa, deixa chegar nesse ponto ali que eu mostrei, vou mostrar outra vez. Deixa chegar nesse ponto aqui, você não vende barato, mas também não perde, né? É, não perde. Porque os porcos comem, né? Os porcos se alimentam dela. Mas são só os porcos ou você pode dar isso pra vaca também? Pode dar pra vaca também. Pode também? Pode. Aqui em mim é um catalo assim, minha linha, eu fizemos uma ceira, amanhã soltou o gajo na riba dela. Ah, eu mundo ainda, entendeu? Eu não solgou o gajo, cata tudo. Entendi. Seu nome? Isaia. Isaia. Porque são tantos filhos que o senhor Deca tem, que eu confundo o nome de todos eles, né? Hoje eu conheci o Toninho. Dois homens, né? É, hoje eu conheci o Toninho. O Daniel conhecia aquele dia lá, aproveitei de ir na casa dele, fui lá hoje, conheci a esposa. Você é o Isaías, aquele daquela casa ali do lado é o? Aquela casa nova ali. Aquela ali ó, Isaia. Ah, você que é o Isaías que tá ali. É. Aquele um que tava ali jantando com a gente agora? O Grandão? É o Grandão, o Grandão. Ele mora aí. Ele mora aqui. Entendi. Aí pessoal, mais uma, mais uma palinha que o Isaías deu pra mim aqui ó, falando a respeito daquelas abóboras, que eu admirei quando eu vi tantas abóboras daquele jeito. Agora, aprendi até que elas crescem até um certo ponto e depois vão pra venda. Passou daquele ponto, não perde nem pra porco. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, ative o sininho e vamos pra frente. Um abraço a todos. Um abraço a todos vocês.